Quase noite na cidade velha A calma passeando sobre as telhas Os cantos que se ouvem, coisas velhas As aves que persistem são sinceras Tá vendo aquela flor lá na janela? É tudo que ficou da primavera O vento sopra morto e eu subia Como se antecipasse a nova era Sinceramente não sei se é a vera ou se é mentira Eu nunca compreendia Tá ouvindo aquela voz que te exaspera É tudo que sobrou da poesia É tudo tão estranho Tão longe, tão quietonho Nem parece que eu estive um dia aqui Mas tudo tão bonito Tão quieto e tão finito São restos de um amor Que eu não vivi A casa tá quase toda demolida Imagens que ele tem de estão antigas O pouco do que existe é sua finidade Que é num cheiro bom, flor e moída Tá vendo este meu choro Na partida É tudo que ficou Daquela vida O cheiro bom, flor e moída O que foi um dia, do que fica Eu acho o que faz um dia